Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Teardown com mods, o jogo que você consegue fazer praticamente tudo, além de triturar o Huggy Huggy, o Pikachu, o Mickey, o Freddy, o Foxy e a Mommy Long Legs, que caiu? O que se eu fosse a Mommy Long Legs? Uma sim cara, olha isso, a Mommy Long Legs caiu e rachou a cabeça cara. Deixa eu vir aqui, dá uma retada, quebra a cabeça da Mommy Long Legs. É o seguinte galera, hoje eu quero começar utilizando a roda do hamster, essa roda aqui que tritura tudo que joga. Então vem aqui, ligar, beleza. Vem aqui Mommy Long Legs, você vai ser a primeira a ser triturada. Vamos lá jogar ela e vamos ver o que que acontece se a gente triturar a Mommy Long Legs. Jogou! Soltou lá! Caraca, meu amigo, todo pedacinho. Pikachu, você mesmo, vem aqui Pikachu. Caraca, meu amigo, Pikachu, nossa, tornou tudo. Nossa, velho! Sobrou só um rabo, sobrou só o rabo do Pikachu, cara. Além do nosso triturador rodinha de hamster, nós temos isso daqui, cara. Que é um super prensador, cara. Um negócio que amassa tudo que você joga. Kinder Ovo, eu coloco embaixo, vem aqui e aperto em pressionar e olha isso, velho. Vem aqui Pokébola, pressionar e, mano, acaba com tudo. Colocou aqui e pressionou e acabou com tudo. Vamos entrar dentro desse jato. Eu quero pegar a rampa e dar na cabeça do Freddy's. Será que dá? Nossa, mas deixa eu tirar isso aqui da frente, mano. Fica aí, liquidificador. Depois eu te uso, cara. Mano, vamos tentar dar na cabeça do Freddy. Deixa o like, se inscreva no canal. Foi lá, acelerou e foi. Errou! Deixa eu pegar esse carro aqui. Eu vou usar o carro pra pular, né? O jato não deu conta, não. Foi. Ih, vai dar no Mickey. Errei a mira, mano. Não, mano. Vou pegar esse caminhão aqui e quero dar bem na cabeça do Freddy, que tá igual um bestão parado ali. Cara, vou pular e seja o que Deus quiser, acelerou. Tô ficando nervoso. Acelerou só um pouquinho. Passa reto. Vai no Mickey. Foi no Mickey e deu bem na barriga, mano. Caraca, ele é forte, hein? O Mickey é forte pra caramba. Deixa eu pegar esse carro aqui. Essa van. Eu tenho que acertar a velocidade pra acertar bem na cabeça do Freddy. É verdade. Vai bem devagarzinho. Foi. Buz! Vai desmontar? Derrubou. Derrubou ele. Vamos ver. Ele caiu, mano. Caraca, velho. Ei, mano. Corta a cabeça dele. Corta tudo, velho. Mano, olha o que virou isso. Agora você tá no lugar bom. Agora eu vou te acertar. Vou até pegar esse caminhãozão aqui. Subiu. Caraca, velho. É difícil pra caramba acertar. E se eu pegar esse aviãozão aqui e dar na cabeça do Mickey, do Hulk, sei lá, em todo mundo? Porra. Vou tentar acertar. Foi lá. Que isso, velho? Acelerou. Caraca, o Mickey é forte, mano. Pega esse carro e dá na cabeça do Mickey. Que engraçado que o Huggy Young tá intacto aqui, velho. Ele não morre nunca. Quebrei tudo. Nossa, o que eu fiz, mano? Quebrei tudo. Seguinte, vou triturar o Huggy Young. Na nossa roleta de rato. Jogou. Soltou. E acabou com tudo. Quero pegar mais um Huggy Young. Cara, ele é muito comprido. Como que eu vou jogar ele? Vai colocando. Olha isso, velho. E aí, Huggy Young? A roleta destruiu tudo, mano. Agora vou pegar a Mami. E aí, Mami? Vai entrar com tudo. O Hulk tá intacto. Agora eu quero ligar o liquidificador. Porque eu vou jogar de tudo aqui dentro. Que pena que é meio pequeno o liquidificador, né, mano? Não vai dar pra jogar o Hulk. Mas eu vou tentar. Dá pra ligar? Liga ele. Olha isso, mano. E vou começar jogando uma maçãzinha. Será que é uma maçã isso? Acho que é. Vamos jogar uma maçã. Soltou. No. Acabou com tudo. Seguinte. Olha o Foxy, mano. Vamos entrar junto com ele aqui dentro. Ih, rapaz. Olha. Ih. Me triturei junto. Sorte que eu sou invencível. Caraca. O Foxy foi eliminado. Bem louco. Mano, vou pegar o resto do caminhão. E jogar lá dentro. Ó, já tritura tudo, mano. Acabou com tudo. Ah, olha só quem eu tenho aqui. O carinha do Roblox. Vem cá, meu amigão. Nossa. Caraca, ele tá se destruindo, velho. Tem que acertar a mira. É difícil acertar o liquidificador. Jogar só a cabeça dele. Caraca. Olha o tanto de coisa dentro do liquidificador. Olha, tem mais um aqui. Nossa, mas ele se destrói sozinho. O jogo trava tudo. Olha isso. Destruiu sozinho, velho. E aí, liquidificador? Quero pegar esse super truck aqui. Que tem uma super hélice giratória. Que acaba com tudo por onde passa, ó. Vamos destruir os pés do Hulk, mano. Olha lá. Mano, esse jogo exige muito do computador. O computador tem que ser muito bom pra aguentar esse jogo, cara. Meu computador é bom, mas também não é um dos melhores do mundo, não. Olha isso, cara. Triturando o Hulk. Caiu tudo lá. Ah, velho. Bora começar de novo. Boa, cara. Boa, boa, boa. Voltou tudo a galerinha. Eu quero colocar uma bomba em cima da cabeça do Hulk. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos pousar bem devagarzinho pra ele não se desequilibrar. Colocou a bomba e... Explode. Mano, acabou com tudo. Que isso, velho. Travou tudo o jogo, cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossa, que forte que ele é. Deixa eu colocar a bomba ali em cima. Bem devagarzinho pra ela não explodir. Explodiu. Explodiu tudo, velho. Olha isso daqui. O jogo buga tudo, né? Olha, até morri. Caraca, velho. Olha a destruição, mano. E se eu jogar asteróides no Pikachu? Os asteroides vão vir e vão acertar a cabeça do Pikachu. Mano, essa é a melhor. Olha isso, cara. Nossa, velho. Do Hulk agora. Quero assistir da cabeça do Mickey o Hulk sendo eliminado, mano. Olha aí. Mano, olha isso, cara. Vamos ver o que um meteoro faz com o Hulk. Mano. Olha isso, cara. Olha por dentro dele. Ele é só verdão por dentro? Vamos jogar meteoros no Huggy Hug. Um ali, outro ali e outro ali. Lá vem eles. Olha isso daqui, mano. Mano. Que isso. Cara, acabou com tudo. Não sobrou nada, mano. Olha isso aqui que virou Huggy. Desapareceu. Agora vamos jogar no Foxy. Vamos atirar primeiro? Olha isso. Que massa arma. Será que chega lá no Mickey? Olha, cara. A gente derrubeu a orelha do Mickey. Atira ali também? Nossa, quebra tudo? Uma boa, cara. Vamos derrubar o braço do Foxy. Certinho. Agora eu vou tacar. Olha, tem arma de laser. Essa arma laser não vale nada. Vamos jogar asteróides aqui, ali e lá no Pikachu. E lá no Hulk e ali no Mickey. Vem de tudo, mano. Olha isso. Mano, o computador chega a pedir socorro. Olha essa travação. Não vem de perto? Nossa, solita de fumaça. Acabou com tudo. Mano, cadê o Foxy? Cadê o Freddy? Cadê o Hulk? Cadê o Pikachu? Cadê todos? Todos foram eliminados. Eu quero fazer um buraco na cabeça do carinha do Roblox e colocar uma bomba lá embaixo. Ó, vamos entrar dentro da cabeça do carinha do Roblox. Tô dentro do carinha do Roblox. Uma bomba cinemática. Olha pra cima. Jogou a bomba. Ih, caraca. Não consigo sair. Não consigo sair. Ah, eu vou explodir com tudo. Não consigo sair. Ih, socorro. Sai, cara. Pelo amor de Deus. Boa, 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 boa. Agora vamos de longe e explode tudo, velho. Nossa, travou tudo. Olha essa explosão. Que massa, que massa, que massa, que massa, que massa. Olha o que que virou. Galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Simulador de destruição. Porque agora eu vou destruir a Mami Long Legs. Mas eu vou colocar outra. Trava ela aqui. Que isso, velho? Explodiu? Como assim? Eu joguei a bomba sem querer e morri também. Olha, eu consegui morrer. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu nem ia fazer isso. Já destruiu? Vou cortar o pescoço dela, mano. Olha lá, ó. Olha. Que isso? Ele pegou fogo. Vamos entrar dentro do Hulk. Ó, o Hulk não é oco por dentro. Colocar uma bomba. E vou sair com tudo, mano. Vai ter que sair. E não vai travar tudo. Sai logo daí, cara. Eu não consigo sair, galera. Explodiu tudo. Não dá pra ver nada. Mano. Olha isso. Cadê? O que virou Hulk, mano? Galera, é o seguinte. Esse foi mais um vídeo de Teardown com mods. E nesse vídeo, eu simulei um monte de destruição. Eu triturei a Mami Long Legs. Triturei o Huggy. Triturei o Pikachu todos, cara. Explodi todos também. Explodi o Huggy. Joguei carros em cima deles. Fiz de tudo. Olha isso, cara. E a gente finaliza cortando a perna de todos, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.